Na trilha do pódio Fala pessoal que está nos acompanhando aqui na Rádio Band News FM, a gente chega na nossa edição de número 19 do podcast na trilha do pódio, um projeto que a gente está tocando desde a véspera dos Jogos Olímpicos, mas na Rádio Band News FM, como todo mundo sabe, a gente já vem falando desses atletas há muito tempo. E esse convidado de hoje, ele é um velho conhecido, eu não sei se ele vai lembrar, mas a gente entrevistou ele durante um período de treinos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, depois teve um evento com patrocinador, onde tinha Rafa, Baby, e o nosso Daniel Caglin também estava lá, um pouco mais tímido, já medalhista mundial júnior, pronto para ganhar a prata dele no Pan de Lima. Dani, é um prazer muito grande acompanhar você, você é um cara que a gente sempre apostou dessa nova geração do judô, então para mim é motivo de orgulho te entrevistar pela primeira vez agora como medalhista olímpico, então obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Band News. Bom, muito obrigado, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, assim, quando a gente ligou, muito obrigado, para mim também é uma honra, assim, representar o Brasil nas competições, sejam elas, pode ser olímpica, que foi o auge agora, mas também nas outras, porque a gente sabe o quanto a gente treinou e tudo mais, tanto como tu falou ali de Pindamonhangaba, provavelmente era um treinamento que a gente estava, que a gente faz esses treinamentos. Esses eram muitos lá, né? Muitos, é. Então, a gente faz bastante desses treinamentos aí, porque, e agora, é mais importante ainda, né, nessa fase que a gente está agora, de pandemia e tudo mais, cada treino que a gente tem, a gente tem que, assim, valorizar muito, sabe? Porque a gente sabe como as coisas estão difíceis, não só no esporte, mas na vida, né? Então, muito obrigado e obrigado também pelo convite aí e vamos bater essa conversa aí. Dan, tenho muitas coisas para te perguntar e sabe o que é legal quando a gente se fala, assim, com frequência? É que a gente vê o seu crescimento também como pessoa, como profissional, como filho. Então, assim, passou um filme na minha cabeça, eu falei, caramba, o Daniel. E, assim, não era surpresa, Dan, o seu bronze. Apesar de você, infelizmente, não ter conseguido ser cabeça de chave, você sempre foi um atleta muito consistente. Então, eu queria, antes da gente falar da comemoração do bronze, desse teu momento lindo que você está vivendo, queria que você falasse justamente sobre esse filme, sabe? Desde quando você mostrou o seu cartão de visitas lá em 2017, na Croácia. O que que passa pela sua cabeça nesse ciclo de cinco anos que foi tão longo e o seu primeiro, né? Como é que você vê, assim, avaria o seu ciclo até chegar nesse momento de glória? Bom, eu até me arrepiei aqui porque eu lembrei de algumas coisas, sabe? Eu entrei na seleção principal, foi na virada de 2016 para 2017. Logo que acabou ali a Olimpíada do Rio. E eu comecei uma disputa interna no Brasil pela vaga olímpica, muito forte, com o Charles Chibana, que é um atleta que é muito forte daqui, que representou o Brasil na Olimpíada do Rio. E é um cara que eu sempre via muito as lutas dele, eu tinha uma admiração pela luta dele. Só que chegou uma parte ali, um tempo, que eu tive que disputar uma vaga, sabe? Então, eu acho que... E conseguir a vaga no Brasil meia-meia já é uma coisa difícil, assim, sabe? Pela tradição que tem um peso, que teve o João Delí, teve o Leandro Cunha, ele entrou o Charles. E teve uma galera ainda antes. Então é uma coisa que era uma responsabilidade muito grande. E antes mesmo até do ouro no Mundial Júnior 2017, eu tinha ficado em terceiro em 2015, em Abu Dhabi. Só que eu lembro que o ano de 2017 foi um ano que foi o primeiro ano que eu comecei a viajar com a equipe principal. Nossa, que demais! A equipe adulta, né? Só que daí foi o ano que eu estava perdendo todas as competições na primeira rodada, primeira ou segunda. Eu não avançava, eu acho que eu não fui para fora pan-americano, nenhuma competição eu cheguei a disputar quartas de final, nem nada. E foi aquela coisa que bateu, nossa, será que o que eu estou fazendo está dando certo, sabe? Será que o meu treinamento está dando certo? Será que isso ou aquilo? E engraçado que foi um ano que eu subi para o adulto, mas eu ainda era júnior e foi o ano que eu fui melhor na categoria de base. Então eu acho que aquilo foi muito bom para dar uma resposta para mim mesmo, tipo assim, não, esse ano tu não foi muito bem no adulto. Mas, assim, tu está num caminho certo, sabe? Porque em 2015 fiquei em terceiro, em 2017 fui campeão. Então eu pensei, não, eu acho que de alguma forma eu estou num caminho certo. Por mais que eu... Porque era complicado, assim, eu ir para a competição, fui para a Gran Zila de Paris, ganhei a primeira e perdi na segunda. Fui para a Gran Zila de Tóquio, perdi na primeira. Fui para o Grand Prix da Georgia, perdi na segunda luta. Então eu estava assim, nossa, estava, sabe? Porque eu acho que quanto mais tu medalha, mais vontade tu tem de sentir aquele gosto de novo, sabe? E é engraçado que daí em 2018, acho que na minha primeira competição, assim, numa das primeiras, pelo menos, não tenho certeza, eu fui para a Georgia, a mesma competição que teve o ano anterior, e eu fui lá e fiz final. Assim, fiquei em segundo. Então eu pensei, não, Dani, continua, sabe? Isso está, de alguma forma, está... Mas de certa forma ainda continuei brigando uma vaga ali com o Charles e tudo mais. E eu já ouvi... E o momento eu acho que eu pensei assim, não, eu acho que eu tenho condições de representar o Brasil numa Olimpíada. Foi quando eu fiquei... Foi em 2018 mesmo que eu fiz disputa de medalha do Mundial Adulto. E eu fiquei em quinto. Lógico, eu fiquei com aquele gosto meio amargo do quinto, assim, mas eu ganhei de umas pessoas que eu via na TV quando eu era menor, sabe? Então eu acho que naquele momento ali eu vi, não, eu tenho condições de representar o Brasil numa Olimpíada e, quem sabe, conseguir uma medalha. Nossa, você falou, assim, os flashes e lembrei também do Grand Islando de Brasília, né, em 2019, esse que você ganhou, não foi? Foi, foi. Tá vendo? São muitos títulos, você nem lembra desse. É porque... É, então... Na verdade, foram um misto de emoções, né? Na verdade, as competições, pra mim, sempre tem um valor sentimental, assim. Cada uma é diferente. Nessa em Brasília, por exemplo, minha mãe foi me assistir, né? E fazia muito tempo que ela não ia me assistir em alguma competição e tudo mais. E eu tinha machucado, fazia mais ou menos umas três semanas, assim. Eu tinha fraturado, acho que, duas costelas do lado direito. E eu recebi uma ligação da confederação perguntando assim, não, Dani, tu tem condições ou não de competir? E eu lembro que foi meio complicado, assim, pra mim, sabe? Porque era uma coisa que eu tava, eu lembro, eu tava saindo do carro, eu tava passando por baixo da sojipa lá e veio a ligação, e aí, tu tá em condições ou não? E eu pensei, não, eu vou... E eu falei, tô indo na fisioterapia agora, e assim que acabar eu já ligo e retorno, pode ser? Ah, não, pode ser. Eu falei com o fisioterapeuta, ele falou, Dani, assim, vai tá machucado, mas pior do que tá assim, não vai ficar, não tem como tu machucar mais. Daí eu falei, não, se não tem como eu machucar mais, então, beleza, então eu vou lutar. Porque o meu medo, eu acho que o medo da lesão, assim, e da galera que tá com uma lesão em competir em uma competição importante, acho que é um medo, assim, de piorar, assim. Tu tá com uma lesão grau 2 e ficar grau 3, há risco de ter que operar, assim. Mas não, ele falou, não, pior que tá, não tá. Pode sentir dor e tudo mais, mas não vai ficar pior. Daí eu liguei e falei, não, pode deixar meu nome que eu vou competir. E deu tudo certo, eu ganhei a competição. Minha mãe até brincava comigo, assim, não, Dani, ó, tu tem que machucar antes das competições. Não, mas era uma brincadeira, só, né? Eu falei, não, não, graças a Deus deu tudo certo, tô me sentindo bem. E agora eu segui o ritmo, ganhei uns pontos bons na corrida do ranking, da Pró-Olimpíada, e encaminhei, eu acho que ali, a minha vaga pra Olimpíada. Com certeza, viu, Dani? E dona Ana Rita sabe das coisas, a gente vai falar muito dela. Antes, queria falar da sua trajetória olímpica, porque, assim, a gente tava falando que você não participou do Mundial por causa da Covid, e aí você acabou enfrentando, meu, pesos, assim, peso pesado, é até ironia falar de uma categoria que é meio leve, né? Mas, assim, no sentido de, vamos repassar aqui, ó, que você perdeu só a semifinal, né, pro japonês, o Ab, né, que acabou saindo medalha de ouro, né, super competente. Acho que vale a gente também exaltar os outros atletas, né, Dani, dos outros países. É claro que o time Brasil é sempre prioridade, mas esse cara é monstro. Sim. Bom, você começou com o Mohamed Abdelmayugud, do Egito. Espero que o Mohamed não fique bravo, se eu pronunciar o nome dele errado. O Denis, da Moldávia. E aí você, cara, quando você lutou contra o então número um, né, o italiano, o Manuel Lombardo, cara, Dani, acho que o Brasil inteiro ficou ali com você, viu? Porque aquilo lá foi, assim, de uma magnitude sensacional. E aí, quando você também disputou o bronze e ganhou contra o Israelense, que tava todo mundo falando que ele tinha o nome do amor, né, o Keep My Love, todo mundo falou assim, cara, Daniel, e aquele abraço gostoso na sua técnica também. Dani, vamos reviver esse momento legal, assim, da sua caminhada até o bronze. Porque, assim, são muitas lutas. Você demorou um tempo entre perder a semifinal e lutar pelo bronze. Esse intervalo de tempo, como é que você conseguiu manter a parte mental? Dá um apanhado geral, assim, de tudo que você viveu nesses dias aí. Bom, quando eu vi a chave, eu sabia que não ia ter, tipo, uma chave fácil, assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu penso muito, assim, passa muita coisa na minha cabeça, mas é coisa muito rápida, assim. Quando eu entrei na primeira luta contra o egípcio, eu pensei assim, não, nessa luta aqui eu vou ficar no tatame o máximo de tempo que eu conseguir, sabe? Porque era o meu sonho estar ali na Olimpíada. Então, eu pensei que esse sonho dure bastante tempo, sabe? Que eu consiga ficar ali, que eu consiga... Então, acho que a minha primeira luta foi mais ou menos isso. Desses atletas todos que eu lutei eram, talvez, o menos favorito, assim. E na segunda, eu tava esperando entre esse moldável, que ele foi terceiro no Mundial de Tóquio, ou eu tava esperando o atleta do Uzbequistão, que tinha acabado de ser campeão asiático. Então, só que eu vi a luta deles, e eles lutaram, tipo, assim, eles lutaram muito tempo. Foi pro Golden Score, aquele tempo extra, e ficou muito tempo no Golden Score, muito. Então, eu pensei assim, independente de quem passar, eu vou levar essa luta pro Golden Score, porque ele vai estar mais cansado que eu, sabe? Eu pensei, não, tentei levar isso pro meu lado. Não, não é campeão asiático, que eu tremei medalhista mundial, mas, assim, eles estão mais cansados que eu. Então, eu vou... Tanto é que, quando foi pro Golden Score, eu até gostei. Eu pensei, não, agora eu vou começar a acelerar, acelerar, dar um ritmo, dar um ritmo, dar um ritmo. E deu certo, assim, eu vi que o rendimento dele foi caindo, e o meu foi aumentando. Então, eu pensei, não, agora é um momento muito favorável pra mim. Bom, o italiano é um atleta que... Ele tinha... Acabou... Tinha sido vice-campeão mundial e campeão europeu esse ano, agora. Bem lembrado. Só que... A vez que eu lutei com ele, foi na final do Grande Lula de Brasília, eu fiz sinal com ele. Ah, você ganhou! Verdade! É, é. Então, ele tava melhor que eu nesse ciclo. Agora, nesse ciclo inteiro, assim, Pô, ele foi vice-campeão mundial, campeão europeu, número um do mundo. Mas, assim, mas na minha cabeça, eu olhava pra ele e pensava assim, a gente lutou uma vez. E essa uma vez, quem ganhou fui eu. Então, ele sabe disso, sabe? Tipo, eu não sou os caras que ele ganhou agora, sabe? Que ele ganhou no mundial, que ele ganhou no europeu, não. Eu sou o cara que em Brasília ganhei, sabe? Dele. Então, isso me deu uma confiança na hora, sabe? Tipo, não. Eu vou... De algum jeito, eu vou ganhar. Eu não sei como, sabe? Não sei se vai ser de qual golpe, não sei como vai ser, mas eu vou ganhar de algum jeito. E contra o japonês, sim. Como a gente falou ali, tipo, ele e a irmã, né? Os dois foram campeões. Ele foi campeão e ela campeã. Caramba, a gente tem família. A família abre. Sucesso. Ah... Peraí que subiu a sua imagem, Dan. Aham. Pronto. Eu vou também vir mais pra cá, que bateu um sol aqui no meu rosto. Pode falar, pode continuar. A gente tá falando da família abre. Sim, sim. Tipo assim, eles eram os favoritos, assim, da medalha de ouro. Então, mas o que eu fiquei feliz nessa luta foi que, assim, em nenhum momento eu perdi porque eu deixei de acreditar, ou porque eu supervalorizei um outro adversário. Não. Porque ele realmente acertou o golpe, sabe? Porque eu sabia que eu tinha uma chance. Assim, eu sempre acredito que, como eu tenho dois braços, duas pernas, não importa contra quem, eu tenho uma chance de vencer. Então, eu entrei com esse pensamento na luta, não. Se ele, vou esperar ele errar e vou acertar. Mas acabou que não. Acabou que ele ganhou e foi pra final e eu fui pra disputa de terceiro. E na disputa de terceiro eu tava esperando o israelense, né? E, na verdade, eu tava, eu ia enfrentar o israelense, só que ia dar um tempinho ali. E eu cheguei na área de aquecimento, assim, as coisas passam muito rápido ali, sabe? Tipo, passa tudo muito rápido. Ah, na TV, eu sei porque às vezes eu assisto competições, né? Às vezes, ah, faltam oito lutas pro meu amigo lutar. Por exemplo, porque às vezes eu assisto, quando eu não vou pra competição, eu chamo o meu amigo lutar, eu assisto. Demora muito assistir, sabe? Mas a gente que tá ali na competição, tipo... Esperando, né? É, passa muito rápido, sabe? Porque, tipo assim, daqui a pouco é tu, sabe? Tu tá aquecendo a mão, tá aquecendo o braço. Não, a percepção do tempo é diferente de você torcer e você competir, não tem como. Sim, aham. Daí, naquele momento passou muita coisa na minha cabeça, assim. Tipo, eu pensei assim, eu fiz uma boa competição até aqui. Mas será que isso, se eu ficar em quinto, será... É satisfatório pra mim, sabe? Tipo... E eu pensei ao mesmo tempo, bah, mas imagina que legal eu ficar em terceiro. Era um atleta que eu tinha perdido duas e ganhado uma até então. E depois no final ficou dois a dois, né? E eu pensei assim, cara, imagina que legal eu ficar em terceiro. Mas aquele imagina, naquele momento, não tava sendo bom pra mim. Porque imagina, parece... Se é pra imaginar, parece que não tava sendo real, sabe? Só que daí eu parei pra pensar uma coisa que a minha irmã me falou, assim... Uma conversa, assim, das várias que a gente tem, normal, assim. Ela falou, Dani, pensa muito no futuro. Pensa no agora, assim. O que tu tá fazendo. Nesse exato momento... Agora a gente tá nessa ligação, eu vou tentar dar o meu melhor agora, sabe? Então, não vou antecipar um processo, sabe? E... E eu pensei, não, beleza. Enquanto eu não entrar na luta, eu vou fazer o meu melhor até chegar ali. Porque quando eu tava pensando, eu não tava aquecendo. Eu não tava ouvindo música. Eu não tava falando sobre tática com ninguém. Eu tava pensando em umas possibilidades, mas aquilo ali não era totalmente do meu controle, sabe? Eu lembro que eu olhei pras minhas mãos, assim, e pensei assim, não. Eu pensei, caramba, não tinha olhado até então pros meus dedos, pros meus pés, pra roupa que eu tava. Como é que... Será que eu tô aquecido? Será que eu tô... E aquilo me deixou bem, porque me tirou um peso das costas, sabe? Porque eu falei, não, Dani, sim. E é porque eu falo muito comigo, né? Por isso que eu falo, não, Dani. Pensei, não, Dani, vamos... Vou ficar tranquilo, vou andar, vou fazer as mesmas coisas. E vou dar o meu melhor ali, sabe? Tá, beleza. Chegou na fila pra disputa de terceiro. Ali. Que é a disputa, é aquela coisa, né? Tudo ou nada, né? É, então... Diferente da final, que tu fica com o ouro ou a prata, ali eu tava com ou bronze ou nada. E eu pensei assim, ó, não. Mas eu tinha que estar preparado pra aquele momento, sabe? E eu olhei pra cara dele e ele tava, tipo assim, parecia nervoso. Caramba, você sentiu isso dele, então? Mas por quê? Porque ele me tinha amigado duas vezes, as duas primeiras lutas que a gente lutou, ele me ganhou. E a última que eu ganhei foi numa disputa de terceiro. No Israel, no país dele, que ele tava disputando vaga, e assim, ele tava disputando vaga com outro israelense. E esse israelense conseguiu o bronze, e ele era a segunda disputa de bronze, que era eu e ele. E eu ganhei. E nessa disputa de terceiro agora da Olimpíada, eu pensei assim, ele deve lembrar que eu ganhei dele numa disputa de terceiro, no país dele, com todo mundo gritando, não era pandemia ainda, todo mundo gritando, torcida, e eu ganhei mesmo assim. E eu pensei, não, ele lembra disso. Uma coisa que é certa é que ele lembra. Por isso que ele deve ter ficado nervoso, de repente. Sim, sim, sim. Eu pensei, porque foi uma disputa de terceiro, na casa dele, pensei, não, agora não vai ser diferente, sabe? E beleza. Daí a gente entrou na luta, e o meu primeiro pensamento foi assim, eu tenho que mostrar desde o início que eu não tô meio acuado, que é uma disputa de terceiro Olímpica, que é um sonho, assim, sabe? Mas eu pensei, não, desde o início eu vou mostrar pro que eu vim aqui, sabe? E eu acho que esses pensamentos aí que me deram forças pra, tipo assim, nenhum momento, porque é normal ficar nervoso, ficar ansioso, ficar... Mas com esses pensamentos parece que me dá, vamos dizer, com um pouco de raiva, sabe? Sim. Tipo, mas porque uma vez eu li em algum lugar, e fez muito sentido pra mim, pode ser que não faça sentido pra outros, aquela coisa, a raiva disfarça o medo. Nossa! Uma das maiores verdades que você tá me falando agora, com certeza. Por quê? Porque, assim, não posso dizer que eu não tava com medo de chegar numa disputa de terceiro contra um cara que eu já ganhei e ir lá e perder na... Eu pensei assim, chegou um momento... Eu cheguei a um momento a pensar assim, cara, se eu pudesse trocar e perder a Israel e ganhar agora, eu trocaria. Ao invés de eu pensar, eu ganhei lá e ganho aqui, sabe? Então aquilo ali era um sinal de medo que eu tava assim, não, puta, se eu pudesse escolher... Mas não. Mas aí quando eu fiquei com raiva, por isso que eu ficava com aquela cara meio assim, era o momento que eu tirava isso das costas, porque parecia algo... Quando eu ficava mais concentrado, um pouco mais... Parece que ficava mais claro o meu caminho do que tanta coisa, tantos poréns e se eu pudesse, sabe? Sim. Não, certíssimo. E me diz uma coisa, pra nós, né, que a gente já te conhece, sabe os seus passos, e não só o seu, mas da seleção de judô, né, que é tão tradicional no programa olímpico, vocês lutaram no berço do judô, que eu achei o máximo, vocês lá no Nippon Budokão, que faz essa medalha ser ainda mais especial, né, Dani? Mas o que mudou na sua vida, assim? Você atingiu um público até então que ainda não conhecia seu trabalho nas redes sociais, poxa, sua jifa super tradicional, né? Você já mencionou outros medalhistas que também vestem a mesma camisa que você. O que mudou na sua vida em termos de compromisso profissional, sua rotina, entrevista, rede social? Você tá vivendo ainda também essa transformação fora do tatame? Ah, eu acho que quando eu saí da competição foi um choque, assim, sabe? Agora eu meio que acostumei um pouco e tudo mais, mas na questão, assim, profissional, eu acredito que como eu tinha falado antes, uma medalha me dá um gosto de querer mais ainda, sabe? Tipo, de querer... Porque antes eu não queria nem ouvir falar de Paris, porque o ciclo foi tão duro esse aqui e tão comprido que a galera falava vamos lá, Dani, vamos pra Paris. E eu falava não, não, não. Mas agora, voltando aos poucos e tudo mais, eu acredito que eu vou me concentrar, vou voltar a treinar, vou fazer tudo certinho, porque eu tenho a ambição ainda de lutar mais uma Olimpíada. Então, isso me deu mais força, porque antes eu era talvez uma promessa, sabe? Talvez ele consiga. E isso é muito bom também. É muito bom. Mas eu também quero sentir esse aí, não, ele vai pra próxima Olimpíada já sendo uma realidade que ele pode conseguir outra medalha, sabe? Então, eu quero ter esse sentimento, sabe? De ter sido a promessa e ter sido aquele... Não, ele tem chance de uma medalha. Então... E a questão de entrevista, eu acho bem legal assim, contar um pouco, porque... o... As histórias, assim, que acontecem e tal, eu sempre dou... dou muita ênfase assim na minha família, porque... A gente nunca consegue nada sozinho, né? Sim. Bora falar, então, da participação da sua mãe, Ana Rita, e também da Alessandra, né? A sua irmã. Acho legal a gente abrir esse espaço pra você falar. Sei que muita gente já viu entrevistas falando sobre a questão da Covid, de você ter voltado pra casa antes do Olimpíada, mas se você puder falar um pouquinho pra gente, que não quer demais lembrar quem nos ajudou, né? Acho isso incrível. Sim, sim, sim. Bom, é... A minha mãe, ela sempre foi assim... Eu falei pra ela antes de lutar, assim... Falei, não, mãe, tu sabe que quando eu estiver entrando no Tatame entrando junto, né? Porque a gente começou isso junto, então... Eu sempre sonhei uma Olimpíada que minha mãe ali, que sempre esteve do meu lado no judô, ela até fez judô, porque ela ficava me esperando. Ela na arquibancada ali, sabe? E eu lembro que quando eu saí, assim, da luta, vieram com uma ligação e era ela. E eu estava após a luta, assim, sabe? Eu estava ali falando e, ah, a gente tem uma pessoa pra te passar. E era a minha mãe chorando no telefone. E eu olhei, assim, pra arquibancada e imaginei ela ali, sabe? Porque eu lembro que em Brasília eu olhei pra ela na arquibancada, assim, lá de longe, estava lotado, assim. Eu olhei pra ela, ela, tipo, com os braços cruzados chorando, assim. E eu imaginei aquilo, sabe? Tipo, parecia tão real pra mim aquilo que estava... Mas daí eu também pensei que, cara, ela podia não estar lá, mas onde ela estivesse ela ia estar daquele jeito, sabe? E a minha irmã eu sempre falo que ela, pô, é minha melhor amiga, né? A gente sempre se dá muito bem, ela... E eu, a Barra, assim, que minha mãe, minha família, assim... Até hoje, eu ouvi semana passada alguém me falando, assim, ah, Daniel, tá, Barra, parabéns pela medalha, mas além do judô tu faz o quê? Sabe? Mesmo depois da medalha eu ouvi isso. Tá, não, Barra, que legal, parabéns. Então, eu... Eu tento pensar o que que minha mãe... Como é que era pra minha mãe ouvir isso, sabe? Pra minha irmã. Tipo, tá, tá, teu filho faz judô, mas além disso ele vai fazer o quê? Tem que estudar, tem que não sei o quê. E... E... Mas, tipo assim, agora eu levo mais numa boa isso, sabe? Porque... Porque uma vez minha mãe me falou assim, não, Dani... Porque muita gente fala, não, o judô não vai te dar dinheiro, não vai te dar... não vai te dar uma tranquilidade tipo, financeira e tal, mas ela falou, Dani, mas se tu fizer com... Se tu fizer com amor, com vontade, e se... E se... E, tipo... Se dedicar, né? Se dedicar, é... Tu vai conseguir independente da área, sabe? Porque antes tinha muito aquela coisa, né? Não. Porque se tu cursar direito tu vai ser bem sucedido. Se tu... Mas... Minha mãe sempre botou muito na balança a minha felicidade, assim, sabe? Tipo... O que é ser bem sucedido, sabe? E pra mim aquilo fazia muito sentido, porque eu amo estar no tatame, assim, sabe? Tá certo que se eu não conseguisse os resultados, talvez, tipo, conciliaria ali um estudo ou alguma coisa com o judô, mas que... Isso me deu uma tranquilidade, sabe? Porque no Brasil a gente... Eu tento imaginar, né? Porque não é uma realidade minha. Como é que é pra uma pessoa que ama o judô ter um sonho, mas que ao mesmo tempo tem que trabalhar porque a família não tem condições, que tem que... Então, pra mim eu sou muito grato por isso, sabe? Não deixo de... Porque a minha família me deu as condições pra que eu pudesse, assim, fazer 100% judô, lógico. Com isso veio a bolsa, que eu ganho a bolsa após, depois eu entrei no programa da Marinha, daí eu comecei... Mas até então, até eu ganhar essas coisas, assim, era a minha família, sabe? Ah, precisava de... Eu lembro que quando eu entrei na Seleção Juvenil eu precisava comprar dois kimonos porque tinha mudado o selo aquele pra lutar. Preciso de um selo, né? No kimono. E tinha mudado e eu não tinha os kimonos e a minha mãe falou e a minha mãe falou não, Dani, eu compro. Ela comprou um par de kimonos, um branco e um azul. Kimono dos melhores, assim. Não, Dani, tu quer competir, tu vai competir fora, tu vai competir com um kimono bom. Ela me falou que vai competir com um kimono bom. Então, tipo, hoje em dia é mais tranquilo eu falar assim, não, eu não tô com dificuldade pra comprar um kimono. Mas por quê? Porque minha mãe abriu portas pra mim, pra que eu pudesse chegar aqui. que nem o judô mesmo se desenvolveu muito, né? Assim, eu falo muito do João Derli porque ele é um cara que pra que a gente, pra que eu pudesse estar com esses téticos, com esses símbolos, com esses patrocinadores aqui, é porque umas pessoas antes de mim abriram portas pra que a gente pudesse chegar e que não pare por aí, né? Que, por exemplo, que a gente siga conseguindo medalhas na Olimpíada e no Mundial pra que, quem sabe, no futuro, nunca, o judô nunca vai chegar a ser perto do futebol, assim, né? que vai chegar a ser perto do futebol. Mas eu acredito que não vamos se comparar com os outros, sabe? Melhorando nós mesmos do judô já é um caminho muito bom e que incentive as pessoas a fazerem judô, as crianças. Porque além de medalha é muito bom fazer um esporte, né? Claro. É um super legado, Dani. Muito legal esse reconhecimento, essa sua fala. E agora eu queria voltar pra Paris porque, assim, a gente teve uma dificuldade, né? Principalmente vocês atletas, a gente, jornalista percebia que vocês já estavam chegando, todos vocês, o time Brasil, no limite físico e mental e aí, graças a Deus, chegou a Olimpíada. Agora o desafio é o contrário, né, Dani? É uma maratona de três anos pro próximo ciclo. E você tá muito bem, né? Você tá em oitavo ano do ranking, já seria uma cabeça de chave, né? Se essa posição congelasse. Claro que a gente torce pra que você melhore ainda mais no ranqueamento, mas o que que passa pela sua cabeça da comissão técnica da seleção, né? Com o Ney Wilson, o pessoal da Sojipa também, o que que vocês estão planejando pra fazer esse tiro curto de Paris 2024? Bom, eu agora, né, tirei um tempo de férias e tudo mais e e as competições já vão começar agora, né? Já vão começar com tudo. Se não me engano, mês que vem, alguma coisa assim, já vai ter Zagreb, depois já vai ter Paris, depois já vai ter Baku, depois já... Então, acho que agora vai voltar com tudo, sabe? Mas eu acho que não dá também pra eu atropelar as coisas, sabe? que não adianta também eu voltar com tudo agora e final do ciclo tá cansado, final do ciclo tá... Ah, podia ter descansado mais, porque se tem um tempo pra eu poder não descansar, eu já tô um pouco descansado, mas pra eu poder ajustar algumas coisas, eu acho que esse tempo é agora, sabe? Porque acho que a partir do começo do ano que vem, já começa aquilo tudo... Já vai estar valendo, né? É, valendo no sentido de ir sem muito tempo pra calibrar as coisas, né? Sim, sim. Então, eu... Eu ainda tava meio em dúvida um tempo atrás de que peso eu ia lutar, porque eu perco bastante peso, né? Mas, não, eu decidi que eu vou... vou... Quero esse... Eu vou... Manter a 66 quilos? Vou manter a 66, por mais que seja, tipo assim, é doído, é dolorido, é doloroso, mas, assim, eu vou seguir, vou dar meu máximo, porque a pior coisa que tem é querer atropelar as coisas, porque agora, ah, eu quero lutar porque eu sou medalhista, sabe? E chegar no final do ciclo, lá em 2024, já tá de saco cheio, sabe? Não, eu quero chegar no final de 2024, não, eu tô com vontade que nem agora, agora eu cheguei nessa competição, agora, assim, com muita vontade, sabe? Diferente de outras pessoas... Sangue nos olhos, né? É, com muita vontade, assim, não, quero muito, quero muito. Diferente de uma pessoa que brigou desde o início do ciclo, cinco anos, chegar lá e dar aquela relaxada, porque, ah, não, consegui a vaga, sabe? Não, eu quero chegar lá com a mesma vontade, sabe? Porque eu acredito que, hoje em dia, no judô, uma coisa que tá contando muito é a vontade, né? A vontade, porque, eu sempre bato na tela. Tem tudo a ver com a essência da sua modalidade, Dani, também, né? Sim, sim. Às vezes a gente ganha no detalhe, mas a gente também perde por um detalhe, então, eu acho que, não que a vontade seja só um detalhe, é muita coisa, né? Mas que não seja por falta disso que eu não consiga o que eu espero em Paris. Legal. Dani, sabe uma coisa que eu achei super legal? Eles terem colocado a disputa por equipes mistas, né? No programa Olímpico, acho que fez muito sucesso. uma pena que o Brasil não conseguiu medalhar, apesar de ter ido bem, né? Nas competições que disputou. Queria que você falasse um pouco sobre essa reinvenção do judô, que você falou que tá sempre em constante movimento, e da expectativa também de contar agora com a Rafaela, né? Que mudou de clube, vai voltar a treinar. Então, assim, são duas perguntas em uma, Dani. A evolução do judô, e como que você também vê esses grandes medalhões, eu não falo só da Rafa, né? É legal que ela tá voltando agora, mas, poxa, você defende o mesmo clube da Mayra, da Kjetin, que foi nossa porta-bandeira. Como que é pra você também com essa experiência de primeira olimpíada? Mudou de patamar, mas tá ao lado agora das grandes estrelas do judô também. Bom, é, o judô é até meio complicado, que muda muito, muda muito a regra, assim, tipo, a cada dois anos muda alguma coisa. isso até pra nós atletas é meio difícil, e pras pessoas que assistem é pior ainda, né? Fica confuso, né? já é um pouco difícil de entender, mas, enfim, é, competição por equipes eu acho muito legal, assim, eu sempre gostei de lutar competição por equipes, mas, eu acredito que o Brasil também é uma equipe muito forte, só que, é, o que, eu acho que uma coisa que dificultou bastante pra gente foi que a gente não conseguiu classificar os 57 quilos, né? Na, na equipe. Que, não tô dizendo que a Rafa com certeza vai ganhar todas as lutas, não, não tô dizendo isso, mas só que quando tu vê uma outra equipe que tenha uma campeã olímpica, tu já, tu já olha com outros olhos, sabe? Tipo, querendo ou não, a equipe ganha um respeito a mais, sabe? E pode ser que isso na hora não dê, assim, não muda em nada, sabe? Só que, antes, no pré ali, a gente sente que a equipe pega aquela energia, sabe? Não, a gente tá na equipe com uma campeã olímpica, sabe? Que a gente teve com a Mayra, só que, a gente, eu acho que ajudaria muito, sabe? Ter o nosso peso ali, então, porque a Larissa, eu acho que ela lutou bem, só que ela ainda é da categoria de baixo, isso é complicado, assim, sabe? Porque é pouco tempo, uma coisa é ela lutar com peso solto, outra coisa é ela pesar pro 5-2, no outro dia já lutar 57. Então, mas eu acredito que agora, tendo a competição por equipes pra, porque foi muito novo, né? Essa competição por equipes agora, então eu acredito que pra Paris, a gente, já vão fazer um planejamento pra chegar bem com a equipe, tudo mais, tanto é que em mundial, o Brasil quase sempre medalha, né? Em mundial por equipes, então, não, mas é, e vou falando daquilo, é muito bom, assim, fazer parte, tipo assim, que nem hoje eu fui treinar, e eu vi a Mayra ali, e ela fala, e ela mesmo falou, não, Dani, tu ganhou um sobrenome, Daniel Borges Carguinin, medalhista olímpico. Então, é muito legal, assim, porque tu vê que, por exemplo, a Kathleen, uma atleta que medalhou em 2008, sabe? 2008, hum, acho que eu não fazia parte nem da seleção juvenil, talvez, sabe? Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Ver que eu consegui chegar às coisas que eu tava assistindo na TV, e a Rafa, assim, pô, quando eu comecei a viajar no adulto, eu lutava no mesmo dia da Rafa, né? Porque eu lutava 1,60, 1,60, nos Grandes Lã, 4,8, 5,2, 5,7, que é o peso da Rafa, 57 quilos. E eu sempre assisti, assim, e era muito bom, sabe? Parece que ela tirava um peso da equipe, assim, sabe? Não tinha, porque, e na verdade, quando eu lutava, tinha a Sarah, campeã olímpica, tinha a Erika, 5 ou 6 vezes medalhista mundial, e a Rafa. Então, tipo assim, parece que a gente entrava pra lutar, assim, eu mais novo, né? Entrava pra lutar, hum, parece que a responsabilidade das medalhas eram delas, sabe? O que vier do masculino ali, 6066, é lucro, sabe? Tipo, falava, não, e a Rafa sempre, eu pensava, em competições por equipes, assim, olhava pra ela, ela é uma pessoa que sempre puxava uma responsabilidade, assim, sabe? Falava, não, vamos lá, vamos lá, uma pessoa que não precisava disso, sabe? Tipo, campeã mundial, campeã olímpica, mas não, tu vê que tem aquela vontade, então, eu assim que tava entrando, como é que não ia ter, sabe? Tipo, não, ela, ela podia muito bem pegar, não, não quero lutar, pô, não, não sei o que, falava, não, eu vou lutar e vou ganhar, então, isso é diferente, é uma coisa que, que contagia, né? Tu andar com pessoas que vêm, aquilo ali contagia. Você se sente protegido, né? Assim, não no sentido ruim, de, ah, vocês que vão decidir, mas, de chegar com moral ali, eu treino com ela, ela passa experiência, né? Aham, sim, 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 isso é muito importante. Muito bom, Dani. Bom, preciso te liberar, queria que você falasse, com os ouvintes da Band News FM que te acompanharam, manda um recado para a galera, passa o seu arroba no Instagram, queria mais uma vez te agradecer pela oportunidade de conversar com você, espero que a próxima a gente se fale, não demore muito, né? Que seja com mais uma medalha no peito, Dani, então, manda aí bala num recado final para a gente encerrar o nosso podcast com chave de ouro para a galera. Valeu, galera da Band News, que é isso, foi a honra toda a minha falar, muito legal o nosso papo aqui, e que possam nos acompanhar, né? A gente sabe que o esporte que predomina é o futebol, mas que a gente aqui também está dando o máximo para representar o Brasil, que a gente conta com a torcida de vocês, que cada mensagenzinha faz, é importante, como eu falei, como são a soma de vários detalhes que fazem a gente chegar numa medalha, a gente não consegue nada sozinho, por mais que seja um esporte individual, né? Mas que é muito importante, sabe? Receber o carinho, eu recebi muito carinho antes da competição, e sabia que as pessoas que gostam de mim, independente do resultado, iam estar comigo, então, muito obrigado também pela torcida aí de todo mundo, obrigado por ouvir, e vamos para a próxima, que a gente não vai parar por aqui. Valeu, Dani, vou deixar o seu arroba aqui, que é That's Carguinin, Carguinin com C-A-R-G-N-I-N de novo, Dani, até a próxima, viu? Muito obrigada. Até a próxima, muito obrigado, viu? Na trilha do pódio, E aí E aí E aí E aí Obrigado.